Aleluia! Pode se assentar? Amém! Você está pronto para aprender mais um pouquinho hoje? Amém! Ontem aprendemos como alcançar a plenitude de Cristo. Lembre-se que o objetivo da célula não é só multiplicar, lembre-se que o alvo da célula não é apenas multiplicar-se, mas alcançar a plenitude de Cristo. Se as células podem ser a plenitude de Cristo, então o cabeça Jesus pode fazer o que quer que seja que ele queira fazer. Então Jesus pode mover a célula para fazer uma transformação na sociedade. Então o que o pastor Carlos Bizerra Jr. falou hoje pode acontecer. E Cristo pode então mover o seu corpo para transformar a sociedade. Mas se nós não vivemos na comunidade, e não praticamos o estilo de vida uns aos outros, não podemos transformar a sociedade. Você vai sozinho na sociedade, e você então trabalha apenas como outros trabalhadores sociais trabalham. Não há poder. Mas, se Cristo move o corpo, aí então será uma transformação real. Eu vou te contar muitas histórias sobre isso, talvez hoje à noite. e quando o corpo está pronto para expressar Cristo, você então verá grandes transformações na sociedade. Então edifique o corpo, amém? Aleluia! Aleluia! Ontem aprendemos que para alcançar a plenitude de Cristo, precisamos praticar três processos. O primeiro processo, eu quero repetir. Precisamos ser fiéis na edificação do corpo de Cristo em cada reunião da igreja. Lembre-se, cada reunião é a oportunidade de edificar o corpo de Cristo. Entenda que cada reunião é uma oportunidade de edificar o corpo de Cristo. Como edificamos o corpo? Como edificamos? Como construímos? Praticando cinco tipos de ministérios. Quais são esses cinco tipos? 1 Coríntios 14, 26 diz, Sempre que nos reunimos, nós praticamos esses cinco ministérios. O primeiro é a adoração profética. E então o ministério profético e pastoral. E então o ministério profético e pastoral. Quando nós operamos no corpo, profetizando uns aos outros, o não crente verá que Cristo está no meio de nós. Isso é o evangelismo em corpo. E aí ensinamos uns aos outros. Mas lembre-se que tudo isso é feito para edificação. Tudo tem que ser feito para uma visão apostólica. Para um propósito eterno. Que é construir, edificar a sua casa. Amém? Amém? Ontem à noite aprendemos como adorar na célula. Você foi abençoado ontem à noite? Você pode sentir quão poderosa é a presença de Deus. Se todos nós trabalhamos como sacerdotes, e aprendemos a falar uns aos outros com o nosso cântico novo. E você lembra que a gente nem música tinha no começo. Mas a presença de Deus era forte. Porque a presença vem através do sacerdócio em nossas vidas. Se todo mundo funciona, trabalha como sacerdote, Então a presença de Deus pode ser experimentada. Aleluia! Aleluia! Agora, nessa sessão, vamos continuar aprendendo. Vamos aprender como profetizar uns aos outros. Como praticar esse dom do Espírito Santo na célula, com o propósito de edificar uns aos outros. Muitas células não sabem como profetizar uns aos outros. 1 Coríntios 14, versículo 31, diz 1 Coríntios 14, versículo 31, diz 1 Coríntios 14, versículo 31, diz Todos podem profetizar um após o outro. Para que todos possam aprender e serem encorajados. Então, quantos podem profetizar? Todos, amém? Todos, amém? Você quer saber qual é o significado profundo de todos? Do I have to prove it? Eu tenho que provar isso? Do you know what is the meaning? Você sabe o significado? All mean all. Todos significam todos. Amém? So, all of us, we can prophesy. Todos nós podemos profetizar. Wow. Yeah. Do you want to remember? Okay. So, all can prophesy. Todos podemos profetizar. Now, how can we practice the gift of the Holy Spirit in the cell? Como podemos praticar o dom do Espírito Santo na célula? Remember, all the gift of the Holy Spirit operated based on one principle, only one. Lembre que todos os dons do Espírito Santo trabalham debaixo de um princípio apenas, só um. Only based on one principle. Só um. Trabalham debaixo de um princípio. Se você pode ouvir de Deus. Yeah? Very simple. Muito simples. Say to the person next to you. Very simple. Diga para a pessoa que está de seu lado assim. É muito simples. Muito simples. Amém? Very simple. Se você pode ouvir de Deus. Então, agora nós precisamos aprender como ouvir de Deus para edificar um ao outro. Ok. Se você quer ouvir de Deus para a sua vida pessoal. Você precisa ler a Bíblia. Você não usa o dom para a sua vida pessoal. Porque o dom não é para proveito próprio. É para a edificação do corpo. Amém? Amém? Há nove dons do Espírito Santo. E desses, apenas um é para nós. O dom de línguas. Para edificar-nos a nós mesmos. Mas os outros. Não são para nós. São para os outros. Então, não use esses outros para você mesmo. É benefício próprio. Porque pode ser errado. Por exemplo, não profetize para você mesmo. É de Leo. Você precisa fazer isso, 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 isso. Você pode estar muito errado. Porque o propósito desse dom é para outras pessoas. Porque o propósito desse dom é para edificar outras pessoas. Então, se você quer ouvir de Deus. Você lê a Bíblia. Amém? Amém? Mas. Se você quer ouvir de Deus para o próximo. Ah, você usa o dono do Espírito Santo. Então, o dono opera de maneira eficaz. Você usa esse dom para outros. Ele trabalha eficaz. Agora, vocês estão prontos para ser usados por Deus? Vocês estão prontos? Prontos? Agora, nós queremos aprender como ouvir de Deus. Então, vamos aprender como ouvir de Deus. Como ouvir de Deus? Como ouvir de Deus? Ok? Vê? Muitas pessoas não sabem como ouvir de Deus. Por quê? Porque eles têm uma expectativa errada de como ouvir de Deus. Porque eles tentam ouvir de Deus de uma forma específica, mas não de uma forma comum. Por exemplo. Deus pode falar conosco através de anjos? Sim. Deus pode falar conosco através de anjos. Mas isso não é para todo mundo. Porque não é todo mundo que consegue ouvir Deus através de anjos. Então, não busque as maneiras que são as mais raras. Porque se você busca essas maneiras mais raras, você vai ser desencorajado. Ok? Será que Deus pode falar conosco através de uma voz audível? Sim. Deus pode falar conosco através de uma voz audível? Ele pode falar conosco assim. Não há problema. Mas... Não é todo mundo que pode ouvir de Deus de forma audível. Eu nunca ouvi Deus dessa forma na minha vida. Mas eu escuto Deus quase todos os dias. Mas não de forma audível. Ok? Então, pode Deus falar conosco através dos animais? Será que Deus pode falar conosco através dos animais? Sim. Ele falou para o profeta Balaão por uma mula. Mas eu não quero ouvir Deus dessa maneira. Porque isso é só para profetas. Porque essa forma foi usada apenas para profetas tolos. Então, não trate de criar uma mula no fundo do seu quintal. Para preparar para Deus falar com você. Mas se Deus falar com você através dos animais, tudo bem. Amém? Amém? Ok. Can God speak to us through earthquake, lightning, you know? Thunder and tsunami. Será que Deus pode falar conosco através de terremotos, tempestades, trovões, tsunamis? Yeah? Yeah. Sim? Claro. He spoke to Israelites through earthquake, thunder, lightning. Ele usou terremotos, trovões, relâmpagos para falar com Israel. Mas eu não quero também ouvir Deus dessa forma. Porque eu tenho medo de ouvir e morrer. Porque eu tenho medo de ouvir e morrer. Então, Deus pode falar sim dessas formas. Deus pode falar sim dessas formas. Mas isso não é o comum. Então, se você quer ouvir Deus, não fique correndo atrás dessas formas. Descubra qual é a maneira mais comum que Deus pode falar conosco. Agora, nós queremos ver quais são as maneiras comuns que Deus pode falar conosco. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 13, 14 e 15. Estas são as formas mais comuns que Deus pode falar conosco. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Mateus 13, 14 e 15. Neles se cumprem a profecia de Isaías. Mas, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Neste capítulo, Jesus disse, no versículo 11, vocês têm sido dado o mistério do Reino dos Céus. Aqui, neste capítulo, Deus diz, no versículo 11, que eles receberam o mistério, o conhecimento do mistério do Reino dos Céus. Vocês podem entender o mistério do Reino dos Céus. Mas muitos não entendem. Porque eles não conseguem ouvir de Deus. Por isso, Jesus citou a profecia de Isaías. E ele disse, isso é o significado dessa profecia. Apesar de você ter olhos físicos, você não pode ver as coisas acerca de mim. Apesar de você ter ouvidos físicos, você não consegue escutar as minhas coisas. Apesar de você ter um coração físico, esse coração não consegue perceber o que está em mim. Então, Jesus disse, para que você possa ouvir de mim. Para que você possa entender o mistério, o meu mistério. Você precisa mais de olhos físicos, ouvidos físicos e coração físico. Para receber algo de mim. Há três maneiras que eu me comunico com você. Então, vamos olhar para três maneiras de como Deus nos comunica. As três formas de como Deus nos comunica. Número um. Ele se comunica conosco através dos nossos ouvidos espirituais. Por isso, precisamos ter ouvidos espirituais para ouvir. Amém? Amém? Então, para que possamos ouvir de Deus. Você precisa exercitar seus ouvidos espirituais. Agora, como que Deus fala com você através dos ouvidos espirituais? Porque esses ouvidos espirituais. Ele vai te dar palavras. Normalmente, Ele vai te dar uma palavra, ou duas, ou no máximo três palavras. Você sabe, Deus não te dará a frase inteira. Ele te dá algumas palavras. Antes, eu não conhecia esses princípios. Eu pensava que alguém que ia profetizar. É como o leitor de notícias que lê as notícias do escritório eletrônico. Seria alguém profetizando, seria como alguém lendo no jornal as notícias em um telepromp. Como é que chama no Brasil? Um telepromp. E Deus daria para o profeta a frase completa do que ia acontecer. Aí, o profeta simplesmente lia. Aí, aconteceu isso, isso, isso. Eu pensava que a profecia era assim. Não. Não é. Depois, eu descobri que não. Deus não te dá a frase completa. Ele te dá palavras. Uma. Duas palavras. Ou, no máximo três palavras. Ou, no máximo três. Não te dá a frase completa. Por isso que tem dois dons nos dons de profecia que são chamados de palavras. Por exemplo, a palavra de conhecimento. Ele não diz as frases de conhecimento. Mas a palavra de conhecimento. E o segundo é a palavra de conhecimento. Ele não diz a palavra de sabedoria. Ele não diz a sentença de sabedoria. Mas as palavras. Então, Deus se comunica através de palavras. Agora, vamos aplicar isso de forma prática. Muito simples. Quando você ora por alguém. Na célula. De repente, palavras de forma espontânea virão nos seus ouvidos espirituais. Fear. Medo. Ok. Worry. Preocupação. Or future. Futuro. Or family. Família. Or bitterness. Ou amargura. Sadness. Tristeza. Or no confidence. Falta de confiança própria. Or past life. Problemas da vida passada. Você entende? Suddenly. You know. There are spontaneous words. Essas coisas espontaneamente vêm. That is God communicating to you. Deus está comunicando assim com você. Mas porque essas palavras são tão simples. Nós normalmente pensamos. Oh, isso é minha mente. Meus pensamentos. E porque pensamos que isso é algo da nossa própria mente. Nunca compartilhamos. E porque nunca compartilhamos. Você nunca vai saber se isso poderia encorajar ou não a outras pessoas. That's why the Bible says you may all prophesy. Por isso que a Bíblia diz. Vocês todos podem profetizar. So you may all learn. Para que todos possam aprender. Then when you deliver. Wow, you learn. Então quando você entrega. Você vê. E você aprende. And be encouraged. E você fica encorajado. Now you say. Wow, it's true. Aí você fala. Wow, it's true. Wow, so simple. But it is from the Lord. É muito simples. Mas é de Deus. Because this person being encouraged. Porque você vê aquela pessoa sendo encorajada. Wow. Wow. Only one word. Só uma palavra. God give me fear about this person. Que Deus me dá talvez medo sobre essa pessoa. Then I begin to share. E eu compartilho. This person's shocked. Essa pessoa fica chocada. How do you know? Como você sabe? I have fear, yes. Eu estou com medo, sim. And then you know? E aí você sabe. Deus toca essa pessoa e abençoa. Hallelujah. Amém? So it's very simple. É muito simples. Muito simples. Amém? Very simple. Not complicated. Amém? Não é complicado. Amém? Yeah. Share it. Compartilhe. Yeah. God will not give you the whole sentence. Deus não vai te dar a frase completa. He will give you one, two words. Vai te dar uma, duas palavras. But when you share it. Mas quando você compartilha. You will be shocked. You will be shocked. He will give you more. He will give you more. Because he wants to see whether you're faithful in small things. Because he wants to see whether you're faithful in small things. Amém? Amém? Then he'll give you more. And then he'll give you more. Very powerful. Muito poderoso. Aleluia. Aleluia. One day, my wife was in a hair salon. Um dia, minha esposa estava no cabeleireiro. Salão de beleza. You know, somebody fixed her hair. Alguém, enfim, embelezando seus cabelos. This is a Muslim woman. E quem fazia isso era uma mulher muçulmana. This Muslim woman, very, you know, happy. Looks very happy. E essa mulher muçulmana parecia muito feliz. But then my wife, you know, connected to the head. Aí, então a minha esposa se conectou com a cabeça. Yeah. And she said, Lord, give me words to bless this lady. E ela disse, Deus, me dê palavras para abençoar essa mulher. I believe you love this lady so much. Eu creio, acredito que o Senhor ama muito essa mulher. Deus, me dê algo para que eu possa compartilhar com ela. So, she will know you, Jesus. Para que ela conheça o Senhor Jesus. And, suddenly, one word came. E de repente, uma palavra veio. Rejeição. So, my wife begins to share. A minha esposa, então, começou a compartilhar. See, what is from God is very simple. O que vem de Deus é muito simples. One words only. Uma palavra. Rejeição. So, my wife begins to say, Hey, lady, can I share? something to you. A minha esposa olhou para ela e falou assim, Querida, posso compartilhar algo com você? O fato é que quando nós profetizamos, não precisamos dizer, E assim diz o Senhor. Não, não, não. Relaxa, relaxa. Relaxa, calma. Amém? Isso é muito pentecostal. Isso é muito pentecostal. De forma bem, relaxa, bem tranquila. A minha esposa disse, Querida, eu quero compartilhar algo com você. Eu sinto que na sua vida você passou por rejeição. Essa mulher ficou assim olhando. E aí, a minha esposa recebeu um pouco mais. Doze anos. Doze anos. Quando você tinha doze anos. E ela disse, Quando você tinha doze anos. Doze anos. Veio mais. O pai morreu. E ela disse, Desde aquele tempo. Você foi tão chato. Você foi ferida. Você sente o seu coração vazio. Você sente, Você sabe, Você quer o amor de um homem. Mas você nunca consegue suprir essa necessidade de amor. Você tentou construir uma relação com muitos homens. Você tentou ter relacionamentos, Construir relacionamentos com muitos homens. Mas sempre fracassou. Até, você sabe, Até o ponto em que você está muito medo de se casar. Até isso chegou ao limite. Que você morre de medo de se casar. Essa mulher começa a chorar. Essa mulher começa a chorar. Como você sabe? Como você sabe? Como é que você sabia tão especificamente? A minha esposa disse, Você quer saber? Como eu sei? Alguém me contou. E o nome dele é Jesus. E ele te ama muito. Ele morreu por você na cruz. E ele quer que você o receba. Se você o receber hoje, Você será perdoada de todos os seus pecados. E naquele dia ela aceitou o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Relaxa! Relaxa! Amém? É muito simples. Agora, A segunda forma que Deus fala conosco, Ele fala conosco através dos nossos olhos espirituais. Olhos espirituais. Como Ele se comunica conosco. Ele nos dá visões ou imagens. Sim. Então, Às vezes, Quando você fecha os seus olhos, Você ora por alguém. Às vezes, Você vê fotos, imagens, Na sua imaginação. Às vezes, Uma imagem de um coração. E aí você vê que o coração está sangrando. Na verdade, Deus está te mostrando A condição dessa pessoa que você está orando. Amém? Ou às vezes, É como um filme. Às vezes. Ou às vezes, É como um filme. Sim. Por exemplo, Um dia em nosso salão, Sim. Por exemplo, Um dia em uma das nossas células, Havia uma pessoa que não era crente que nos visitou. Você sabe, Esse não é crente, Ele era o traficante. E essa pessoa que não conhecia o Senhor, Era o traficante. Então, Um dia, A polícia, Você sabe, Chased esse traficante de drogas. E um dia, A polícia perseguia esse traficante de drogas. E esse traficante correndo da polícia. E ele pegou uma caixa grande e começou a carregar. E a caixa grande e começou a carregar. Full of drogas. O que é droga? Oh, Drogue. Ok, ok. E ele pegou essa caixa grande e saiu correndo, E essa caixa estava cheia de drogas. Então, Ele saiu correndo da polícia. E ele pensou, Oh, Eu tenho que arrumar um local para esconder. Oh, Onde que eu vou me esconder? E ele pensou, Oh, O melhor lugar é a igreja. E ele pensou, Ah, Uma igreja. E também, Eu posso vender alguma droga na igreja. E talvez eu possa vender uma droga lá na igreja. Então, Ele entrou na nossa igreja. A primeira vez que ele foi ao culto de celebração, Num domingo, Ele não sabia que tipo de igreja a gente era. Ele perguntou a pessoa que sentava do seu lado. What kind of church is this? Because this person also knew, Porque a pessoa do lado dele também era nova. He said, I don't know. Respondeu, Eu não sei. Mas eles disseram que é uma igreja em célula. So, Ele perguntou, What is a cell? Ele perguntou, O que é uma célula? He said, Oh, Cell is a small group where you sit together, Talk, Build network. E essa pessoa nova já sabia e disse, Bom, A célula é um grupo que se reúne pequeno, Onde eles conversam, Eles têm um tempo de compartilhar. So, He said, Oh, Some kind of multi-level marketing. Aí ele pensou, Ah, É um tipo de mercado multi-nível? He said, Yes, Some kind of that. E o novo disse, É, Eu acho que é mais ou menos isso. So, He thought, Wow, Se eu posso usar esse mercado multi-nível que eles têm aqui para vender minhas drogas, I can sell many drugs. Then he said, I'm going to join the cell. But, But he joined the wrong cell. Acontece que, Ele foi e decidiu fazer parte de uma célula errada. Ele foi para uma célula onde os membros já estavam treinados em profetizar uns aos outros. So, He went to that cell. Então, Ele chegou nessa célula. So, He sat down. Sentou-se. Remember, He didn't know anybody. Lembre, Entenda algo, Ele não conhecia ninguém. He was a brand new unbeliever. Uma pessoa fresquinha, Um crente fresquinho, Um crente não, Um visitante, Novinho na igreja. So, The cell begins to worship God. Então, A célula começou a adorar a Deus. Oh, Sing some to one another. Cantando uns aos outros. After that. Depois, One by one begins to prophesy. Um por um começaram a profetizar. And one of the brothers said to this young, You know, And one of the brothers said to this young, To the new drug dealer. And one of the brothers said to the new drug dealer. And one of the brothers said to this new drug dealer. And he said this, You know, Brother, I don't know you, You don't know me too. And he said, Querido, I don't know you, You don't know me too. But the moment I close my eyes, I saw a vision. Eu tive uma visão. You are running away from policemen. Eu vi você correndo da polícia. Oh, O que? And then, In your hand, I saw a big box. E na sua mão, Eu vi uma caixa grande. Oh, O que? E eu perguntei a Deus, Deus, Qual é o conteúdo dessa caixa? Mas Deus não me falou o que tinha dentro dessa caixa. Deus só me disse isso. Que há coisas perigosas dentro dessa caixa. Se você não tomar decisões sábias acerca dessa caixa, Você irá para a cadeia. O traficante, Ah! And he said, Who told you? Quem te contou? I didn't know even one of you. Eu não conheço nenhum de vocês. Why you know exactly my life? Como que você sabe os detalhes da minha vida? Eles disseram, Ninguém nos contou nada. Mas há uma pessoa, Que se chama Jesus. É ele que nos contou. Ele disse, Is that true? E ele disse, Isso é verdade? Uau! That means Jesus is alive. Ele disse, Uau! Então isso significa que Jesus vive. Can you tell more about Jesus? Me conte mais desse Jesus. So they share the gospel. Compartilharam então o evangelho. Essa pessoa chorava aceitando a Cristo. E ele correu para a casa dele. Pegou a caixa grande. Jogou no vaso sanitário. E deu descarga. Aleluia! E hoje ele é um membro das nossas células. Aleluia! Amém! Oh! Temos muitos testemunhos assim. Deus pode falar conosco. Amém? Amém! Ele fala conosco através de visões. Então quando você tem uma visão, Apesar ou ainda que a visão seja simples, Não ignore. Pergunte a Deus, Deus, qual é o significado disso? Se Deus não te falar o significado, Tudo bem. Porque nós somos apenas o carteiro. O carteiro não lê o conteúdo das cartas. Ele só entrega. Ele só é o carteiro. Amém? Amém! Ainda que você não entenda. Um dia estávamos em Paris. Um dia estávamos em Paris. Numa célula. Havia uma mulher de 50 anos de idade. Essa mulher, Ela era com 50 anos de idade, Ela era viciada em jogos de computador. Tem alguém aqui que sabe o que é jogos de computador? No Facebook você tem o Farmville. Aqueles que amam isso já experimentaram o que eu estou falando. O que é o Farmville? É Farmville aqui também, né? É. O que é o Farmville? Você joga isso de forma muito emocionante, Geralmente, para a mulher. Muito entusiasmada se você é mulher. É como se você se torna um empresário, Que administra uma fazenda. Você pode planejar o que você vai plantar. E você tem que jogar água. Você tem que pôr fertilizante. E a plantação começa a crescer. Dá os seus frutos. E aí você pode vender os frutos. Tem muitas mulheres viciadas. E essa mulher estava viciada no jogo. Mas um dia, O computador quebrou. Então ela estava muito preocupada. O que vai acontecer com a minha fazenda? Ela não podia dormir. Ela não conseguia nem orar. Porque o Farmville já tinha virado um ídolo para ela. Mesmo quando ela visitava a célula. A sua cabeça estava farmville. A sua cabeça estava farmville. A sua cabeça estava farmville. Como é que será que está a minha fazenda? Preocupado com a minha fazenda? Então, você sabe. Nós praticamos profetizar uns aos outros. A minha esposa, então, profetizou para essa mulher. Quando a minha esposa fechou os olhos. Minha esposa falou para ela. Ela disse, Você sabe, mulher? Eu vi algo na sua mente. Mas eu não entendo. Mas eu, como sou apenas um carteiro. Então, eu tenho que compartilhar com você. Eu vi umas coisas estranhas. Uma fazenda. Então, você tinha que aguar. E você estava muito preocupada. Eu não entendo o significado disso. No momento que a minha esposa falou isso para ela. Ela, ah, 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 ah. Deus conhece a minha mente. E naquele dia, ela foi liberta desse vício. Aleluia. Aleluia. Entenda, a minha esposa não tinha a menor ideia. O significado dessa visão. Muitas vezes, quando falamos algo, nós não entendemos. Muitas vezes, quando compartilhamos, não entendemos. Mas somos apenas o carteiro. Não tente colocar aí a sua própria interpretação. A menos que Deus te diga. Amém? Então, isso é sobre visões. Agora. Ok. A última forma que Deus nos comunica. Vamos ver a última forma que Deus fala conosco. É através do nosso coração espiritual. É através do nosso coração espiritual. Essas são as nossas impressões ou nossa intuícias. Essas são as nossas intuições ou a nossa impressão. As coisas que você pode sentir no seu coração. Você já entrou em um ambiente assim e você sentiu que ali estava deprimido. Estava pesado. Alguém aqui já experimentou isso? Isso é Deus te falando através de uma impressão. Às vezes, quando você ora por alguém, de repente, você sente uma tristeza e você quer chorar. É porque Deus está tentando falar com você acerca da condição dessa pessoa. Até mesmo você, muitas vezes, adorando a Deus. Você pode sentir a dor física no seu corpo. Você sabe? Às vezes, você pode sentir, Hey, por que eu tenho dor de trás? Eu nunca tenho dor de trás. Às vezes, mas por que eu estou sentindo essa dor nas costas? Eu não tenho dor nas costas. Na verdade, Deus quer dizer para você, There are some people here who have back pain. He wants to heal. Sabe? Deus pode estar querendo falar com você assim, Há pessoas aqui que estão com problema nas costas e precisam de oração. Então, você chama aqueles que têm dores nas costas. E você vai ver que serão curados muito fácil. Amém? Então, Deus pode falar com você através da impressão. Então, entenda, Deus pode falar com você através da impressão. Amém? Amém? Agora, vamos praticar isso. É muito simples. Muito simples. Amém? Muito simples. Está pronto? Está pronto? Ok. Isso é o que vamos fazer. Ok. Vamos fazer assim. Por favor, não faça nada ainda. Eu quero te dar algumas instruções. Ok? Nós vamos buscar duas pessoas. E então, você pega um papel e uma caneta. Isso é o que nós queremos ler uma carta profética para o nosso amigo. Ou escrever uma carta profética para o nosso amigo. Muito simples. Isso é o que nós vamos orar primeiro. Eu vou direcionar essa oração. E aí, nós vamos ouvir de Deus. Ok? Deus vai te dar palavras. Algumas pessoas, you know, they are more sensitive in words. Algumas pessoas são sensíveis às palavras. I am very strong in words. Eu sou muito, eu opero de maneira muito mais forte nas palavras. My wife more in vision. A minha esposa opera mais nas visões. But some people more strong in impressions. E outros operam mais fortemente nas suas impressões. Essas três coisas são as formas mais comuns que Deus fala conosco. Então, vamos escutar. Se há alguma palavra? Se há alguma palavra, imediatamente escreva. Não analise. Não olhe para a pessoa. Eu acho. Não, não, não. Isso é de você. Não, não. O que é de Deus, você não analise. Só escute de Deus e escreva. Ok? E aí, alguns de vocês podem ter visões. Talvez alguns de vocês tenham visões. Ok. Você, ao ver a visão, pergunte a Deus, Deus, qual é o significado? Se Deus não te dar o significado, tente desenhar a visão que você viu. Igual a fazendinha. Quem sabe? Você nunca sabe. Compartilhe depois. E talvez você tenha alguma impressão sobre essa pessoa. Ok? Escreva essa expressão no papel. Ok? Então, você escreve uma mensagem curta. Por exemplo, você viu algo. Você pergunta a Deus, Deus, como eu posso encorajar essa pessoa? Como eu posso edificar essa pessoa? Como eu posso edificar, exortar, confortar? Isso não é para criticar, para menosprezar as pessoas, condená-las, não é isso. mas, ao contrário, para construir, edificar. Amém? Para construir, edificar. Então, nós perguntamos, e depois escrevemos essa mensagem. Então, nós perguntamos, o que Deus quer que a gente fale, para edificar, e escreva. O inimigo dos dons é apenas um, e não é o diabo. 1 Timóteo 1, 6 e 7, você pode ler em casa. Paul disse, você deve flamir o dono de Deus em sua vida. 1 Timóteo, 2 Timóteo 6, 1 Timóteo 6 e 7. 1 Timóteo 6 e 7. Então, eu te lembro de você, de se abençoe o dono de Deus, que está em você, através do coletivo, e do coletivo das mãos. Irmãos, eu vos admoesto, que vocês ativem o dono que está em vós, através da imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, de covardia, mas de força, amor, e uma mente sã. Ponderação. Sim. Então, o inimigo dos donos é apenas um. Medo. Espírito de medo. O que é medo? O medo é o contrário do amor. Por que você tem medo? Porque você tem medo, porque você focaliza em você mesmo. Quando você focaliza em você mesmo, o que meus pessoas dizem quando eu, você sabe, talvez eu digo algo errado. O que será que vão pensar quando eu compartilhar algo que talvez esteja errado? Ou, eu não quero compartilhar porque eu vou ser julgado por outros. Oh, eu sou muito tímido, eu não quero compartilhar. Porque nós focalizamos em nós mesmos. Então, o medo vem. Então, o medo é o inimigo do dom. Então, como eu posso vencer o medo? Por isso que Paulo diz, ame. Ele não nos deu um espírito de medo. Ele não nos deu um espírito de medo de temor com a bardia. Deus te deu amor. O que é amor? O amor é a decisão de abençoar outros. O amor é a decisão de abençoar outros. O amor está sempre doando-se. Não é um Drácula. Amém? Amém? Drácula, cristiano, não pode ser usado no dono. Os crentes Dráculas não podem ser usados nos dons. Mas se você quer abençoar, se você quer abençoar, o dono funciona em você. Aleluia. Amém. Então, você está pronto? Pronto? Não focar-se em você mesmo, mas focar-se em Deus e no próximo. abençoar os outros. Construir, edificar a casa. E aí você verá coisas diferentes acontecerem. Prontos? Ok. Agora, todos se levantem. Por favor, ponham-se de pé. Pegue um pedaço de papel. Todos se levantem. Uma caneta, todos se levantem. Fique alguém que você não conhece muito bem. Sabe o quê? Por favor, mova-se e busque alguém que você não conhece muito bem. ou desconhece. Quanto mais você não conhecer essa pessoa, é melhor. Ok? E aí você pode apenas estar juntos. Se você não tem sede, apenas se estende juntos. Ok? Se você nunca viu essa pessoa, então fique apenas do lado dela. Forme duplas. Mas se você puder estar juntos, você pode estar. Sim? E se você conseguir, você pode... Se você quiser, você pode ficar de pé com essa pessoa. Mas se você moveu do seu lugar e não dá para ficar... Não dá para sentar, fique de pé. Se dá para sentar, sente. Se não der, fique de pé. Ok? Encontre alguém. Encontre alguém. Já encontrou alguém? Ok. Eu vou te levar em uma oração. Vamos orar. Alguém que ainda não encontrou uma dupla, é dupla, dupla de dois, viu gente? Se você ainda não encontrou a sua dupla, levante a sua mão. Ah, those who raise hand, find one another. Continue com a mão levantada e olhe ao redor. Veja quem está com a mão levantada e vai na direção dele, vai. Ok. Não fique sozinho. Levante a mão e olhe ao redor. Quem está com a mão levantada, vai na direção dele. Ok. find those who you do not know very well. Vai, vai. Busque alguém que você não conheça. Sai do seu lugar. Tem um monte de gente de mão levantada. Se você ainda não tem dupla, fique de mão levantada e olhe ao redor. Ok. Yeah. Everyone, join. Todo mundo já? Ainda não. If you still have not found, you can join in one of the group. Se você realmente não conseguiu fazer uma dupla, procure um grupo, então, perto de você. Ok. The best if you don't know one another very well. Quanto menos vocês se conhecerem, melhor é. Ok. But if you know a little bit is fine. Mas se você conhece um pouquinho, tudo bem. Ok. Ok. Ready? Prontos. Now, let's pray. Vamos orar. So, ready with your pen and your paper. Prontos com sua caneta e o papel. After we pray. Assim que orarmos. You begin to write the prophetic letter to one another. Você, então, vai começar a escrever a carta profética para o próximo. Ok. Para o seu irmão. Não é algo longo, algo curto. Mas a mensagem principal é para edificar, para exortar e para confortar. Ok. Vamos orar. Let's pray. Father God. Deus Pai. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. We believe your Holy Spirit is in us. Cremos que o Espírito Santo habita em nós. Use-nos para edificar-nos uns aos outros. Expresse o dom do Espírito Santo. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Give us something to build our brother or sister. Nos dê algo para edificar o nosso irmão, a nossa irmã. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Now be quiet. Por favor, silêncio. Now listen. Escute. Is there any words spontaneously appear in your mind? Se há alguma palavra espontaneamente aparecendo na sua mente. Write it down. Escreva. Turn it into a letter. Comece a escrever essa carta. To build up this person. Para edificar essa pessoa. Segundo. Do you have any vision. Se você tiver alguma visão agora. Cerca dessa pessoa. Se você teve, pergunte a Deus o significado. Se não sabe o significado. Apenas desenha o que você viu. Porque você é apenas o carteiro. Em terceiro lugar. Do you have any impressions about this person? Se você tiver uma impressão acerca dessa pessoa. Se você tem. Turn it into a letter. Faça uma... Escreva isso. Faça uma carta disso. To build up this person. Para que você possa edificar essa pessoa. Now. By faith. Write it down now. Agora pela fé. Comece a escrever. Even if very short. Even if one word only. Ainda que seja apenas uma palavra apenas. Or simple pictures. Ou uma simples imagem. Ou apenas um sentimento. Tome a decisão agora. E a atitude. Escreva. E Deus vai te dar mais. 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 Vou te dar mais um minuto. E Deus vai te dar mais. E Deus vai te dar mais. E Deus vai te dar mais. Obrigado por falar conosco. Oramos Senhor. Para que essa palavra fortaleça o nosso irmão. A nossa irmã. No nome de Jesus oramos. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Agora. Você pode explicar ao seu irmão o que você recebeu de Deus. E aí. E aí. E aí. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Você também. Ao ouvir. Responda. Para que ele possa ouvir. E ser edificado também. Um ao outro. Um ao outro. E depois você diz para ele o que você ganhou dele. E vice-versa. Diga para ele. Diga para ele. E ouve a resposta dele. Diga para ele. Diga para ele. Obrigado. 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 Se você terminou, fique aí onde você está. Fique aí onde você está. Obrigado. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim, por favor. Por favor, pare de falar. Olhe para mim. Mas fique aí onde você está. Fique aí onde você está. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim, por favor. O amigo compartilhou algo com você. A carta profética. Você sentiu assim, uau, ele está confirmando algo. ou edificando algo. Isso está edificando algo. Ou isso está exortando-me. Ou isso está exortando-me. Confortando-me. ou revelando-me. Como se Deus tivesse revelado algo. Ou pelo menos te abençoou. Ou pelo menos te abençoou. Levanta a mão. Olhe para as mãos. 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 Praticar outra prática. Sem escrever. Agora, profecia direta. Não, não, não estou falando de oração. Mas, profetizar. Por exemplo, Deus me deu isso para você. Por exemplo, não se preocupe. Não olhe para a sua vida passada. Porque quando você olha para a sua vida passada. Você sente vergonha. E você sente condenado. Mas Deus está falando hoje no meu coração para você. Que Ele te ama tanto. Que Ele morreu por você, meu amigo. Não olhe para a sua vida passada. Olhe para o futuro. Olhe para o futuro. Eu sou o Deus que te ama. Você está entendendo esse exemplo? E aí, depois disso. Você profetiza. Eu profetizaria para Ele. Um ao outro. Amém? Não é oração. É profecia. Ok? Vamos orar juntos primeiro. Lembre-se. Based on what we hear. Lembre-se que é no que ouvimos. Podem ser palavras. Visões. Ou impressões. Mas transforme isso em palavras de encorajamento. Amém? Amém? Agora, mude as duplas. Troque as duplas. Troque as duplas. Troque as duplas. Descubra alguém. Encontre alguém que você não conhece muito bem. Ok? Ok? Fique de pé. E aí, nós vamos orar juntos. Se você encontrar alguém. Assim que você encontrar alguém, nós já vamos orar. Para aqueles que não encontram um parceiro, pode levantar sua mão. Se você não tem um parceiro, levante a sua mão de novo. Para a gente conectar. Olha ao redor quem está de mão levantada e se conecta. Para aqueles que levantam a mão, encontrem um outro. Se encontrem, por favor. Ou se você não conseguir encontrar, pode se juntar em um grupo. Se você não conseguir achar um parceiro, por favor. Entra no grupo mais perto de você. Na dupla mais perto de você. Mas o melhor é de dois em dois. Uma dupla. Porque três demora muito. Ok? Encontrou alguém? Vamos orar. Depois de orarmos. Você então comece a profetizar um ao outro. Uns aos outros. É a mesma coisa que escrever. Só que vamos fazer de forma direta. Ok? Vamos orar primeiro. Deus Pai. Obrigado pelo Espírito Santo. Eu creio, Pai. Que os dons do Espírito Santo. Estão em mim. Manifeste-se, Senhor. Para edificar o meu irmão ou a minha irmã. No nome de Jesus oramos. Amém. Agora, relaxe. Agora, comece a escutar. Você tem alguma palavra acerca dessa pessoa? Uma, duas, três palavras. Ou você tem alguma visão? Pergunte o significado. Ou você tem alguma impressão? Se você tem. Agora, transforme isso em uma palavra de encorajamento. Para edificar essa pessoa. Pode começar a ministrar uns aos outros agora. Obrigado. 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 Se você terminou, você pode compartilhar. Qual é a sua resposta? A profecia que você recebeu, dê a resposta para ele. Diga para ele o que você sente acerca do que ele te falou. Amém? Dois minutos só, hein? Obrigado. 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 Amém? Agora você pode ser sítio. Agora, por favor, tome o seu lugar. Agora, eu quero compartilhar um pouquinho mais acerca de profecia. Em Romanos capítulo 12, Paulo diz que nós temos que profetizar de acordo com a fé, em Romanos 12, no verso 6 diz assim, e no final do verso 6, que diz assim, se a profecia nos deixe profetizar em proporção com a nossa fé, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Amém? O que significa isso? Significa que, nem todos são profetas. Se você não é um profeta, não tente ser um profeta. Ou profetizar como um profeta. Você pode cometer erros. Porque todos têm uma proporção de fé. Digamos que você não é um profeta. Fique no ambiente da profecia comum, na forma comum de profetizar. Qual é essa forma simples de profetizar? Primeiro Coríntios 14, verso 3. Para edificar, exortar, e confortar. Só essas três. Não profetize acima do seu nível de fé. Você pode estar errado. Então, caminhe na linha simples da profecia. Porque se você não tem o chamado profético, você, por exemplo, não vai fazer bem profetizar o futuro. Se um profeta pode prever, um profeta pode dar uma profecia acerca do futuro. Por exemplo, O profeta Agabus na Bíblia, Agabou. Ele profetizou sobre o futuro de Paulo. E aconteceu. Paulo vai ser preso. Na prisão, certo? E ele também profetizou acerca da fome, do desastre, da miséria que viria sobre Jerusalém. E aconteceu. Mas se você não é profeta, não entre nisso. Você pode errar, cometer erros. Especialmente, Não use profecia. Para dizer, você vai casar com ele, você com ela. Você diz, Deus falou comigo, que você vai casar comigo. Não. Não faça isso, ok? Porque 99% dessas profecias são erróneas. Então, não faça isso, ok? Não faça isso. Também, quero dizer que se você não é profeta, você não pode revelar pecados. Porque profetas podem revelar pecados. E ainda que um profeta revele um pecado, eles têm que pedir a Deus sabedoria. Você não pode apenas expor um pecado diante da congregação. Isso vai deixar as pessoas embaraçadas. Amém? Confusas. Não faça isso, amém? Se você não é profeta. Número três, se você não é profeta, não tente dar direções, instruções, do que a pessoa vai fazer. Por exemplo, Oh, pastor so and so, Oh, pastor fulano, Deus falou comigo, você tem que mudar o seu ministério para os Estados Unidos. Sabe, no Velho Testamento, porque apenas os profetas tinham o Espírito Santo, as outras pessoas não o tinham. Por isso que quando o profeta falava, as pessoas tinham que seguir e obedecer, ponto final. Porque apenas o profeta tem o Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, todos temos o Espírito Santo. Então, a função do dom profético não é mais determinar, mas para confirmar. Amém? Para confirmar. Então, se Deus tem o mesmo Espírito Santo em nós, tanto em você como em mim, Por exemplo, eu sou um profeta, e eu te dou uma palavra de instrução, se temos o mesmo Espírito Santo, Deus também já falou com essa pessoa. Minha função é apenas confirmar. Amém? Não é determinar nada na vida dele, mas confirmar. Então, não use o dom para controlar. Amém? Amém? O dom não pode ser usado para controlar pessoas. Amém? Amém? Eu compartilho isso com vocês, líderes, porque isso é importante. Mas quando você treinar os membros da igreja para que trabalhem no dom da profecia, não ensine-os no início, too many rules, too many dons and do's. No início, não trate de ensinar para os membros as regrinhas. Faça isso, não faça aquilo. If in the beginning you teach them too many dons and do's, se no início você tratar de ensinar para os discípulos tudo o que ele pode ou não pode fazer, oh, they will be afraid. Eles vão ter medo. And then, you know, see, fear is the enemy of the gift. E vê, lembre-se, que é o medo que é o inimigo do dom. It's okay, let them practice first. It's okay, deixa eles praticarem primeiro. Maybe, you know, sometimes they can make mistakes. E, às vezes, quando você perceber que eles fizeram um erro. Because Paul said, you may all prophesy, so you may all learn. Porque Paulo, lembre-se que Paulo diz, vocês todos devem profetizar para que todos vocês aprendam. So, always have a learning process. Então, isso tem um processo de aprendizado. So, don't teach them too much dons and do first. Não estabeleça todas as regras do que pode ou não pode ser feito no começo. Let them practice first. Deixa eles praticarem primeiro. E aí, depois, você vai ensinando mais. Amém? Amém? Porque aí, eles já experimentaram. Eles têm confiança. Agora, ensina mais um pouquinho. E aí, vai ficando sempre, cada vez mais positivo. Até mesmo Paulo diz na igreja de Coríntios que eles cometiam erros no ministério dos dons. E depois, Paulo foi e os corrigiu. Amém? Amém? Então, são princípios que eu quero mostrar muito importantes. Isso é bom? É bom? Ok. Isso é como nós treinamos os membros da nossa célula. Quando eu começo a minha célula, quando começamos, apenas eu e a minha esposa profetizávamos. Mas hoje, todos profetizam. Treine-os a fazer isso. Nós temos muitos tipos de ativar a ativação. É. Você sabe? Você só pratica dois. É. Muitas maneiras de praticar e ativar o don. Nós fizemos aqui apenas dois. Mas, na verdade, nós temos 21 formas de ensinar isso. Há diferentes maneiras de praticar, treinar ou profetizar uns aos outros. Uma das maneiras que a gente faz é colocar uma venda sobre os olhos. E colocar alguém da célula na frente dele. E aí, compartilhe com ele. Porque eles não podiam ver. Eles confiam apenas em Deus. Amém? Eles não podem analisar. Então, eles dependem apenas de Deus. E, às vezes, vai ficando cada vez mais... Muito correto. Preciso. E, às vezes, essa pessoa vai ser chocada. E, às vezes, essa pessoa fica chocada que recebeu. Uau! Uau! Eu não sei nada, mas Deus me disse. Eu apenas me entregou. E quem está entregando diz, uau, eu não sabia nada. Mas é Deus que me entregou. Amém? Amém? Então, nós podemos fazer muitas coisas. Você pode fazer muitas coisas. Você está abençoado hoje? Foi abençoado hoje? Ok. Você quer aprender mais? Você quer aprender mais? Amém! Venha para o culto da noite. Amém! Amém! Obrigado.